Alô meus amigos, jornalista Homero Roberge por aqui no seu canal, o canal Homero Roberge. Olha, estamos de volta aqui com ele, o super hominho Bruninho. Bruno! Bruno Ribeiro Roberge, hoje ele está ali a caráter, ele está com a sua roupa, o seu kimono de karatê. É, minha roupa. Faixa amarela, o Bruno é faixa amarela no karatê. Está mostrando a faixinha amarela. Mas na realidade, hoje nós estamos aqui, seu Bruno, que você vai falar aqui, é tu vai falar, não é você, é tu. O Bruninho gosta de falar você porque a mãe do Bruno é lá de Curitiba, ela fala você, né? Ah, de São Paulo, desculpa, de São Paulo. É, ela veio morar aqui com o pai dela em Capivari, né? E casou com o Merinho, e o Merinho e o Bruno falam você porque acostumou com a mamãe, não é isso? Aham. Mas nós aqui do Sul falamos tu, então tu, Bruninho. O nosso amigo Bruninho vai mostrar aqui para os amiguinhos. O ovo de dedo de tirossado, parte 2, olha essa do tirossado. Tio Sôde. Tio Sôde. Ah, esse é quem é esse aí? É o descerato. Esse é o carnívoro, né? É, e esse come carne. Todos os dois comem carne, é mesmo, nós temos que dar um jeito de arrumar aquele que não come carne, aquele que come só folhinha. Esse come folha e esse come carne. Esse aqui come folha? Sim. É, o carnívoro é aquele lá, então esse aqui é o come folhinhas. Sim. Mas ele é, opa, mas ele é baixinho, ele come folhas das árvores baixas que caem no chão. E é muito fofo, olha só. Legal, legal. Ah, mostra aquele lá, eu gosto daquele lá, aquele lá é monstro. Eu também gosto disso aqui. Ah, meu Deus. Ô, louco, meu, olha o dinossauro do Bruno. É o dinossauro Rex? Sim, ele é famoso. Ah! Esse aqui é o, como é que é o nome desse? É descerato. Descerato? É. Isso. Muito bem, olha só, olha. Ah! Muito bem. O meu amigo Bruninho, né, agora está de férias da aula, é isso? Sim, eu não sei, está tudo de férias. Tudo de férias, coisa boa, né? Está de férias, curtindo, só vendo desenho na televisão. Sim. Vendo computador, né? Sim. Joguinho no computador. E dinossauro. Dinossauro. Revistinha do super-homem. Agora esse é o peço rápido. A produção está passando mais dinossauro aqui. Tchá! Ô, esse aqui é aquele que voa, né? É. Que que é o Tati do... Esse é o... Esse é o T-Rex, agora. Legal. E esse é outro que te corre. Ah, esse aqui que é aquele que é... Este é o que é... Come folhinhas? É comicali. Comicali também. Todo esse dinossauro aqui... Comicali. Comicali. Esse aqui, ó. Esse aqui ele voava, né? Ele voa. E esse... Comicali. Esse corre. Esse corre também. Olha, muita gente fala... Eu vou aqui... Né? Muita gente fala que os dinossauros desapareceram da face da Terra. Sim. Devido a um cometa que caiu, a um meteoro. O meteoro destruiu tudo. É tudo mito, é tudo lenda. Na verdade, na verdade, os dinossauros desapareceram devido a mudança climática e principalmente... A falta de alimentos, né? É. Um dinossauro se cune carne e corte cune pessoas. É, o louco. É verdade. Muitos foram extintos por falta de alimentação. Olha que a Terra teve várias mudanças. Chovia, enchia d'água. Depois, gelava. Depois, transformava. Acabava calor. Ninguém resiste, né, Bruno? É. E a... Muito bem. A coleção de Hot Wheels. Ah, o Bruno também tem uma coleção de Hot Wheels. Sim. É isso? Então, mostra os Hot Wheels aí. Esse é o louco. Uh, que bonitinho isso aí. Deixa eu ver. Mostra para os amiguinhos aqui que gostam de ver os Hot Wheels. Isso aqui é o outro... Ferozes e Furiosos. Ferozes. Ferozes e Furiosos do filme. É, vai passando aí, produção. Esse é outro carro. Essa cor é bonita, né? Essa cor é azul. Deixa eu ver esse aqui, ó. Japonês. Japonês, o vermelho. É, o vermelho. Olha que tanto Hot Wheels que o Bruno tem. Que legal. Caminhonete americana. Caminhonete quiricana. Ah, caminhonetezinha americana. Olha só que legal, ó. Muito bonitinha. Agora, mais carro de Trás-O-Rios. Esse é carro de corrida. Esse é o carrinho de corrida. Sim, é muito famoso. Oh, é famoso. Mais famoso de todos os carros. Produção, passa mais aí, produção. Carro de Rally. Carro de Rally. Esse é de Rally. Muito bem. Corrida de caminhão. Corrida de caminhão. Ah, o Turkey. Olha a corrida de caminhão aqui, ó. É esse? É. Muito bem. Legal, Bruninho. Esse. Agora, mais carro de Trás-O-Rios. Ah, o jipão. Que bonito isso aí, né? Jipão. Entre os de tipo ciazo. Legal, legal. Legal, Bruninho. Ford americano. Ah, o Ford americano. Olha que bonito esse, rapaz. Ó. Uh. Outro carro japonês. Outro carro japonês. Outro carro japonês. A produção está soprando. É o carro japonês. Carro do futuro. Carro do futuro. Ah, mostra aqui para os amiguinhos do Bruno que estão acompanhando. Mais carro, produção. Mais carro, produção. Tá bom, produção. Tá bom. Olha, pessoal. Esse foi aqui o nosso amigo Bruninho. O super-home. Olha o super-home que está espiando o Bruninho ali atrás. Olha só. Então, mostra o dinossauro, os dois dinograndão aí para se despedir dos amigos que acompanham o canal Homero Robeja, a patotinha do Bruninho. A patota que agora fica curtindo lá em casa. Não é isso, Bruno? Sim. Dá um abraço para eles. Dá tchau para os amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, pessoal. Curta o nosso canal. Deixa aquele... Deixa o seu ar e se inscreve. O Gote só quer dar o Batman. Ah, o Batman vai se despedir também. Alô, Batman. Tchau. Tchau, pessoal. Curta o nosso canal. O canal Homero Robeja. Um abraço e fique com Deus. Um abração, pessoal. Tchau.